Alô, alô, esquema nautas! Eu sou Wilson Júnior e hoje eu vou conversar com vocês sobre Fratura, o novo filme de suspense da Netflix. Mas se você não for inscrito no canal, clica em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e vai nesse izinho aqui que tem outros conteúdos. Tô sempre falando de filmes, séries, documentários e outras coisas, então vamos lá e confio. Antes do vídeo começar, um merchanzinho pequeno para vocês. Eu estou organizando o meu curso de escrita online, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou professor e trabalho dando aulas de escrita, escrita criativa. Eu já dei vários cursos e oficinas aqui na cidade de Fortaleza e dessa vez eu juntei todo o meu material, toda a minha experiência nessas oficinas e workshops e minicursos e transformei num curso online que vai começar em breve, então fiquem ligados. Esse curso é voltado para quem tem vontade de começar a escrever, não sabe muito bem por onde começar e esse é exatamente o nosso objetivo, orientar você nesses primeiros passos. Ou se você já escreve, mas nunca refletiu, nunca racionalizou e nunca estudou escrita criativa, você também é o público-alvo da gente. Então fiquem atentos porque em breve aqui no canal vão ter vídeos gratuitos sobre escrita, que vão apresentar o curso para vocês, mas também vão dar várias dicas e os links para o curso em si. Depois de tanta divulgação e merchanz, vamos ao filme Fratura. É esse filme que não é grandes coisas, mas também não é ruim. É um filme interessante na Netflix de suspense, ele conta a história de um pai que para num espécie de posto de gasolina, dessas vendas de estrada, de beira de estrada nos Estados Unidos, e a filha dele acaba sofrendo um acidente, se machucando, e ele leva a filha junto com a esposa, eles vão para o hospital e no hospital você já começa a se incomodar com a dificuldade que é botado para fazer o atendimento da criança. E num determinado momento ele se afasta da mulher e da filha e quando ele vai tentar localizar as duas dentro do hospital, ele se depara com a informação de que ninguém lá parece ter visto as duas, né? Começam a dizer que ninguém encontrou e aí a partir disso a narrativa vai ficando cada vez mais tensa. Protagonista da história, Sam Worthington, é o protagonista do Avatar e de vários filmes ali no começo dos anos 10, né? 2009, 2010, 2011, deu uma sumida e voltou recentemente na Netflix, tem crítica minha aqui de um filme dele, The Titan, bem ruim. Ele também está naquele Manhunter Unabomber, ele acabou de estar numa parceria com a Netflix, está fazendo vários filmes para ela. Eu achei, pelo menos dos que eu vi, achei esse melhor do que o The Titan. E basicamente a gente vai ter uma narrativa de tensão que vai girar em torno disso, né? Dele buscando ali a filha e a esposa dentro desse hospital que parece que perdeu as duas e o filme vai criando uma série de tensões. Uma das coisas que eu gostei desse filme, particularmente, foi o fato de que ele brinca com o fato de que a gente conhece esse tipo de narrativa. Então a gente, de certa forma, começa o filme, assim que começa a gente já tem aquela sensação de matei o filme. E no que ele vai andando, você começa a se questionar, será que eu estou certo mesmo? Será que eu matei o filme? E aí você diz assim, ah, não era aquilo não, mas agora é isso, então matei o filme de novo. E aí o filme vai andando um pouco mais e você vai dizendo, espera ainda, será que eu matei? Então ele vai sempre jogando com informações, e isso é interessante, ele nos dá informação demais para que a gente chegue a conclusões que não são necessariamente corretas. E ele vai sempre jogando com esse óbvio, né? Então ele joga com o óbvio e aí a gente vai se conectando. Eu acho que o Sam Orton, apesar de que ele não é um ator bom, ele está bem no filme, né? Ele convence a gente de ser esse pai desesperado que está em busca da filha e da esposa ali naquele lugar e ninguém parece acreditar nele, ele parece estar confuso, né? Ele leva uma pancada na cabeça também, o que faz a gente também não ter certeza se ele está falando a verdade ou se ele simplesmente está iludido, né? Com ilusões, com perda de memória, então a narrativa ela vai jogar tanto com essa desconfiança que a gente tem do narrador ou no caso do protagonista, que é o pai, né? Justamente porque ele levou uma pancada na cabeça, então ele de fato pode estar muito confuso e com o fato de que existe um mistério dentro do próprio hospital. Eu particularmente fiquei envolvido pelo filme até o final, o que é um acerto dele. Eu acho que o filme erra ao dar uma resposta, né? Ele termina e ele define pra você o que é que ele é. Eu não vou dizer porque eu não quero dar spoilers, mas ele se resolve, ele diz, é isso. E ele poderia ter jogado com isso até o final, deixando a gente com aquela sensação de que a gente podia discutir as possibilidades múltiplas de finais para o filme, né? Então, ele poderia ser um filme muito melhor e muito maior se ele não tivesse fechado a narrativa, né? Botado aquele ponto final certo. Uma pena, mas vale o tempo e eu acho que se você gosta de filmes de tensão, filmes de suspense, thrillers, é a pedida pra você, você não vai se arrepender não. E eu tenho um convite a fazer pra vocês, eu comecei o meu podcast de cinema, né? O Cinema em Três Atos, que eu faço junto com o P.H. Santos e tô sempre convidando vários outros amigos que também são produtores de conteúdo nessa linha do cinema. E lá a gente conversa sempre sobre um filme de streaming e um filme que estreou no cinema, né? Ou um filme antigo do cinema, vai depender aí de muitas coisas, mas fica o convite, aqui no link vai ter a descrição, tanto pra ele no Spotify, quanto para o Feed, né? Se você usa um aplicativo de podcast. Vai lá e confere essa outra linha de trabalho. É sempre interessante falar sobre cinema discutindo com outras pessoas, torna o papo muito mais legal. Espero que vocês tenham gostado dessa indicação. A gente se vê na próxima. E tchau!